O gato não comeu minha língua, não. O que é? Você tá nervosa só porque eu tô aqui parado atrás de você? Calma aí! É que eu ainda tô escolhendo o que eu vou te falar. Você acha que escolhedor não se dá bem na vida, não, né? Eu tô contigo porque o meu coração te escolheu, moro? Quando ele escolhe, eu vou onde ele quer. Eu não tô de sacanagem contigo, não, pô. Você nunca ouviu falar em amor à primeira vista? Quer dizer, amor não, que malandro não ama. Malandro sente desejo. Tá vendo aí? Quando eu falo, meto logo a força, meu amigo. Quer dizer, fala não, que malandro não fala. Malandro manda logo uma letra. Porra, você não tá me dando atenção. Eu vou parar de gastar meu português contigo, que tá foda, meu. Quer dizer, parar não, que malandro não para. Malandro dá um tempo. Pô, falar de amor contigo é complicado, hein, Berenice. Eu não tô de 171 contigo, não, pô. O otário aqui te ama. Eu vou acabar te convencendo. Você vai ver.